Olha como essa neta cuida do avô com tanto carinho todos os dias. Diga, bom dia, querida. Bom dia, querida. Vai pra onde, pai, de braço, logo cedo? Diga, eu vou tomar um banho de sol. Não, só, não. Pois é, vamos ali, tomar um banho de sol. Olha como o dia tá indo hoje. Eita, menina. Vai lá pra baixo do pai, vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui, percindar a gata dele, né, pô? Angel Moura é uma mulher trans que inspira a todos ao cuidar com amor, cuidado e dedicação do avô doente. Os vídeos em que ela carrega seu avô e expressa amor têm uma simplicidade que encanta a todos, já superando milhões de visualizações. De braço. Você tá ficando acostumado a andar de braço, não tá? Pronto. Dei um banho, foi? Tomou um banho maravilhoso, foi? Passei hidratante, e agora vou lavar fora. Uma banho de sol. Pra sentar ali, tá com uma oagem fresca, né? A Angel é técnica em enfermagem e cuida de seu avô, José Gomes Rocha, de 93 anos, que enfrenta sérios problemas de saúde. Ele tem câncer de próstata, diabetes, hipertensão, sofreu dois infartos e não tem mais força nas pernas para caminhar. Tu gosta que eu pintei teus cabelos? Não. O povo querendo cortar os cabelos do meu amor, eu não vou deixar cortar, não, os cabelos do meu amor. Tu gostou do bolinho que eu fiz pra tu hoje? Eu tenho, fiquei agradecido por tudo, por tudo. Ficou muito agradecido? Fiquei. O senhor é agradecido por ter eu com o neto? Foi? O senhor é agradecido por ter eu com o neto? E mais, mano? Eu lembro de tudo, desde quando eu era pequeno, o senhor fazendo aqueles bolinhos de fanta. Devido à fraqueza nas pernas, ele não consegue caminhar. E é aí que o amor da neta entra em ação. Você fez no passado pra mim e hoje eu faço pro senhor. Ó, quando eu era pequeno, eu lembro de tudo de bom que o senhor fez pra mim. Aí hoje que o senhor tá nessa idade, eu faço tudo de bom que eu posso pro senhor. O senhor tá colhendo as bênçãos, né, pai? Ela faz questão de sempre estar ao lado do avô, pois o amor e a presença são os melhores remédios. Para o senhor, o que é que a palavra amor de filho significa? É a pessoa gostar daquele filho por cima de tudo. Por cima de tudo? E o filho gosta de volta por cima de tudo também, né? É. Quem é o filho mais especial pro senhor? Só tem um mesmo. Quem? Tantã. Mas, vô, eu sou neto. É neto, mas não tenho um filho pra eu não gostar mais do que você. Eita, vô, agora até me emocionei. Ô, vô, aí quer dizer que o senhor tem orgulho de mim, é? Eu tenho muito orgulho. Muito? Muito, muito, muito. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto